Vamos seguir aqui com o Balanço Geral e a gente volta a falar do confronto entre polícia militar e criminosos lá em Ulisses Guimarães, Vila Velha. O trem ficou tão feio, gente, que eles tiveram que pedir reforço, hein? Balança! Policiais militares estiveram nesta rua do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, por volta de uma e meia da madrugada desta terça-feira. Eles receberam uma denúncia de que um tiroteio estaria acontecendo na região, mas ao chegarem no local, nada foi encontrado. Após a denúncia, militares fizeram uma operação de saturação aqui no bairro, na tentativa de evitar novos confrontos. Só que aqui nesta outra rua, eles foram surpreendidos por três indivíduos que atravessavam essa ponte de madeira aqui e atiraram contra os policiais, que revidaram. Foram mais de 20 tiros disparados no local e foi preciso pedir apoio de outras viaturas da PM. Buscas foram realizadas aqui em Ulisses, mas os criminosos não foram encontrados. Um celular e duas munições foram apreendidas pela polícia. Por conta dos disparos, o vidro para-brisa de uma das viaturas acabou danificado. Não há registro de feridos. Segundo a polícia, confrontos como esse são frequentes na região por conta da disputa pelo tráfico de drogas. Moradores ficaram com medo de gravar entrevista, mas relataram que tiroteios de madrugada ocorrem praticamente todos os dias. Muitos estão, inclusive, decidindo mudar de bairro. Prova disso é a quantidade de casas que está à venda na região. Provação! Provação!